Olá, eu estou aqui com o João Madeira. A gente está aqui no simpósio sobre os geossistemas ferroginosos do Brasil, com o lançamento do livro, do qual ele é coautor de um dos capítulos. Bom, hoje a gente vai conversar aqui sobre geossistemas ferroginosos e áreas protegidas. Você é do ICMBio, correto? Bom, então, primeiramente, obrigado por aceitar conversar conosco. Bom, para a gente começar a falar disso, gostaria que você desse rapidamente um histórico e fala um pouquinho do status das áreas protegidas nos geossistemas ferroginosos no Brasil. Bom, primeiramente, eu que agradeço a oportunidade, é uma satisfação estar aqui, é um realmente orgulhoso de ter participado desse trabalho, porque o livro ficou muito bonito, foi um trabalho do Instituto Cristiano primoroso. E a gente entrou nesse capítulo em função da nossa participação na tentativa de criação do Parque Nacional da Serra do Cadarela, que acabou sendo criado, mas não exatamente como a gente queria. Mas, enfim, eu não sou um especialista nos geossistemas ferroginosos, eu sou um especialista em áreas de outras vidas, que participou de um processo de criação de um parque nacional, que tinha como álbum principal a conservação, as cangas, a vegetação que ocorre sobre as cangas, e a área de recarga que essas mesmas cangas representam. Então, eu escrevi esse capítulo muito com a Cátia Torres, que trabalha também com o Vicene Bílio, com o Federico Martins, que também é o Vicene Bílio e é o chefe da Torreia Estacional de Carajás, e a Andréia Carvalho, que também, enfim, o Sérgio e a Andréia Estreca, entraram mais com o conhecimento deles sobre Carajás, e eu e a Cátia mais sobre o papilátero ferrífero, a cruífero. E como a gente abordou no capítulo, e a gente se deduzou sobre esse tema para poder escrever nesse capítulo, o que a gente verifica é que a proteção aos assistentes feruginários e em unidades de conservação é muito pequena. A gente tem uma única unidade, até o momento em que a gente teve esse capítulo, a única unidade de proteção integral que existia era o Parque Estadual da Serra do Malagôço, uma areazinha de uns 200 hectares de canga, que estava dentro do parque, não era o alto de conservação que levou a criança, e a senhora estava sendo em cima, não é? Pois é. Então, assim, está protegido ali dentro, porque está dentro do parque, não era aquela proteção ideal, que seria, se fosse um parque pensado, para a proteção das câmeras, que foi o que aconteceu na nossa proposta em Andarela, que era um parque proposto para a proteção das câmeras, tendo as câmeras como principal aula de conservação. E, no mar, o que a gente tem, em termos de proteção de áreas protegidas com o geossistema de novo dentro, é a Apoa Sul e a Floresta Nacional de Carajás. A gente tem uma Apoa Municipal, do município de Morro do Pilar, que pega um pedacinho do geossistema do Esquinhaço, mas era, bom, pelo menos, o tempo que eu trabalhei na Céu do Cicó, Morro do Pilar, não era um município, assim, que a gente, ao pensar em Morro do Pilar, pensasse em conservação. Naquela época, era o campeão de desmatamento. Eu não sei como é que está hoje, eu sei que tem uma proposta de mineração lá também, que vai, provavelmente, incidir sobre essa Apoa, quer dizer, uma área de proteção ambiental, ela só protege um geossistema contra a mineração, se ela tiver algum desalinhamento, em torno de uma maneira que defina muito claramente algumas áreas com restrições mais severas do que o simples desalinhamento do solo que, normalmente, as Apoas têm como objetivo. A Apoa Sul não tem plano de manejo, não tem zoneamento, e toda mineração que quiser acontecer lá dentro não vai ser a Apoa Sul que vai impedindo, até o momento, até esse o quadro que nós temos. A Apoa do Rio e Picão, lá em Morro do Pilar, acho que também cai a mesma coisa. E a Floresta Nacional do Carajás é um caso mais diferente ainda. Ela não foi criada para a proteção da biodiversidade, ela foi criada para garantir a mineração. Então, é um caso mais diferente ainda, e que, evidentemente, não é suficiente para a proteção dos tesouros e universidades que nós temos lá. Perfeito. Você poderia contar um pouquinho mais sobre esse caso específico de Carajás, porque é um caso bem curioso, não é? É, assim, o nosso grande especialista de Carajás é o Fred, né, e a André, que também mora lá e também é meu aluno, também trabalha por lá. Mas, assim, o que acontece, assim, no tempo que ainda era a companhia Vale do Rio Doce, era uma empresa estatal, o governo está buscando formas de garantir a exploração eficiente e rentável daquelas jazidas que estavam em descobertas relativamente pouco tempo. E aí, o primeiro passo foi a criação de outras unidades de conservação ao redor, de onde depois se criou a floresta nacional de Carajás. Então, criou outras duas florestas nacionais, uma água e uma reserva biológica, que fica... é o contrário de tudo que você vê em termos de conservação por aí. O meio de setembro, a reserva biológica, o Parque Nacional, uma unidade de proteção integral circundada por unidades de uso sustentável. Ela foi o contrário. As unidades de uso sustentável com a reserva biológica protegendo... Protegemos de quê? Protegendo da ocupação humana. Porque a ocupação humana atrapalha a imuneração. Então, com isso, você garantiu um espaço, mais ou menos, livros de ocupação humana para a imuneração acontecer de uma forma mais tranquila e garantida. Aí, eles estavam tentando uma concessão de direito real de uso no Congresso Nacional. Isso foi contestado pela oposição. E aí, quando... Uma espécie de plano B foi criado na Floresta Nacional, que no seu decreto já... já coloca lá... Tem artigos do decreto que garantem os direitos minerários da Parque do Doce e que garantem que a unidade não vai ser... imorbe-se a exploração da refazia de um mérito de ferro que não ser. Então, foi uma unidade criada para a imuneração. Como é um efeito colateral, tem uma proteção efetiva das florestas. Como as florestas que estão lá dentro também representam 95% da área, a hipótese ideal, a liberação está contribuindo para a concentração da floresta amazônica. De fato, a floresta está contribuindo. Mas as áreas de câmbio, se não houver um esforço muito grande e insistente... Isso desde 2003, que o Banco colocou como condicionante ao licenciamento das minas do setor norte, ao estabelecimento das chamadas áreas de minas de câmbio. E essas áreas de minas de câmbio seria uma área suficiente para garantir a conservação de uma amostra significativa da vegetação de câmbio representativa e que garanta que não vai ocorrer a extinção de espécies. Se você minerar toda a reserva que existe lá, todas as câmbio vão embora, você vai ter extinção de espécies. Essa é uma coisa que iria ferir, claro, os dispositivos legais da legislação ambiental. Então, essa busca de quais são essas áreas de minas de câmbio é um debate que já está acontecendo e que ainda não chegou ao termo. Nós estamos nessa busca, certo? Bom, João, Carajás é uma das mais importantes províncias minerais do mundo ali. E aqui do nosso lado tem outra dessas províncias também muito, muito importantes, inclusive a história do próprio Brasil, do próprio país, que é o quadrilátero ferrífico. Também, pela sua própria história, pela característica mineral e social, geopolítica e tudo mais, também traz uma série de questões aí para a conservação. Eu queria que você dividisse para a gente também resumidamente aí um pouco dessa questão conflituosa que envolve o quadrilátero ferrífico, barra arcoífero. Pois é, do nosso ponto de vista, o que acontece? Enquanto com Carajás você tinha uma área onde você estava se iniciando a exploração e o Ibama colocou, quando existia essa inibir ainda, o Ibama colocou uma condicionante estabelecendo as áreas mínimas de câmbio a serem preservadas de modo que essa exploração não levasse à extinção das espécies. No quadrilátero a gente tem um quadro que já vem de décadas de exploração sem essa preocupação. Então a gente chega aos dias de hoje com uma parcela muito pequena de áreas de câmbio que ainda não foram impactadas. Então, do nosso ponto de vista, qual é a grande diferença aí? Uma coisa é você pegar, quando se fala em conciliação, o pessoal da mineração gosta de dizer que é possível conciliar a mineração com a conservação. Eu digo que no mesmo espaço, se a gente pegar nesse azulezo aqui, que tem uma vegetação idênica e também tem minério de ferro, ou se evite, isso aqui aumenta a metade, a gente vai preservar e metade vai explorar, ou não tem compatibilização possível. Então a compatibilização tem que ser prévia. Você tem que dizer, ao licenciar você tem que dizer, tá bom, você vai causar um impacto que é drástico, que é irreversível e que incide sobre praticamente toda a vegetação de câmbio. Você tem uma forma de vegetação que deu o azar de ocorrer exatamente onde está esse recurso que a humanidade dá tanto valor. Então, para você poder dizer que está compatibilizando, só tem uma maneira para você dizer diante não o que você vai preservar. E você mostrar que você está preservando numa área suficiente para ter uma amostra significativa, viável, e que não tenha proporções viáveis das espécies que ocorrem ali. São espécies raras, nem bem, etc. Então, você pega um processo que já vem de 40, 50 anos ou 60, de exploração descuidada, isso só a gente pega, só de ferro, só de ferro, a gente pega o ouro e outras possibilidades, mas... Enfim, a gente sabe que a gente vive nessa civilização, não estou aqui que eu não estou pregado em utopia, mas, digamos, então vamos abrir mão do ferro. Eu acho que nenhum de nós ele está propondo uma coisa dessa, ele está propondo que existem duas coisas igualmente importantes. Sim, não é possível que uma prevaleça completamente sobre a outra. E vamos fazer com que as duas, então, possam de fato coexistir. Coexistir do nosso planeta. Não é coexistir no mesmo espaço, dentro de um espaço pequeno, você conseguir ter as duas coisas. E não dá, porque o que eu entendo é somente dá. Então, você não tem como ter uma casa de migração e logo aqui ao lado dizer que tem uma cama preservada. Se ela está a dez metros da cama, está preservada. Ela está indo embora. Pode não ter ido embora ainda, mas ela está indo. Então, a nossa proposta é que se pense nessa questão pensando naquilo que já foi explorado. Peguemos o quadrilato de 1940. O que a gente tinha de prêmio ali? As metas de Eich definem que devem ser preservadas 17% de cada ecossistema. Então, tem 17% das câmeras que existiam em 1940 passíveis de serem preservadas? Essas câmeras estão aonde? A gente fez a avaliação e viu que a maioria das câmeras ainda, na verdade, com base muito do trabalho usuário, que é a grande referência desse estudo de onde estão as câmeras, as câmeras em bom estado de conservação, elas estão na cerra de mandarela. Então, se é ali que elas estão e elas são menos de 17% das câmeras originais, eu considero, em humilde opinião, que a gente veio preservar tudo. Agora, para além disso, a gente tem uma questão que, no momento de crise de abastecimento de água que a gente vive, é evidente que ela é muito mais importante para o cidadão comum do que a extinção eventual de algumas espécies dos campos que temos nós e tal. A questão da água tem um apelo muito mais forte do que a preservação dessas plantas. Mas eu acho que as duas coisas são importantes, assim como as cavernas, em câmeras também, se ocorrer migração aquilo tudo, elas também vão embora. A gente tem uma paletórica em uma das cavernas de relevância máxima, que a legislação proíbe que ela seja destruída. Então, a gente tem muita coisa aí precisando ser melhor discutida em alguns do dia. Eu acho que seria muito importante que essa discussão ocorresse a longe do dia em praça pública. Vamos lá discutir esse assunto. Eu acho que é... Ninguém está aqui dizendo que abre mão do ferro, embora eu acho que a sociedade não precisaria viver com menos ferro do que vai se projetando. A pecado ecológica da nossa sociedade está excessiva, a gente sabe que o planeta não suporta isso. Então, a gente tem que ir reduzindo o uso desse tipo de material. Não vai ser da noite por dia, a gente sabe disso, então eu não estou dizendo que a migração tem que pagar, moratória, não é disso. Mas eu estou dizendo que eu acho que uma região como o Quadrado do Ceríquio, já se destruiu mais da vegetação de câmbio do que se podia destruir. Já se destruiu mais das áreas de recarga de acuífero do que se podia destruir. Então, acho que essa área do Quadrado tem que ficar inteira. Perfeito. Você tocou em vários pontos muito importantes, mas para a gente fechar um pouco o raciocínio, você falou de ir para a rua para debater esse assunto à luz do dia. Muitas vezes a gente participa de audiências relacionadas à questão minerária e uma coisa que é praticamente um coro que a gente ouve é a questão da rigidez locacional. Mas muito se fala sobre essa rigidez locacional das jazidas, mas praticamente são os biólogos da conservação e outros profissionais da área falam da rigidez locacional daqueles táxis, daquelas comunidades endêmicas e das áreas de recarga de acuífero. Então a gente não consegue simplesmente destruir essa montanha e construir outra aqui para ela funcionar fazendo recarga. E vocês colocam uma coisa que chamou muita atenção no final do capítulo. Se as nossas tentativas de conservar esses locais que não davam a serem substituídos por outros, quais outras formas, o que vai restar para a sociedade lançar a montanha? Pois é, o ponto de vista da criação de unidades de conservação foi dito, uma alta autoridade do governo, que a gente agora cria unidades de conservação sem conflito. E aí a gente pensa, bom então, se é para criar unidades de conservação sem conflito nenhum, a gente só vai criar unidades de conservação onde não existe nenhum interesse econômico. Não existe nada que além do interesse conservacionista também tenha interesse econômico. Porque se esse interesse econômico existir, o conflito está bojo. Então a gente não pode fugir do conflito. O conflito faz parte da sociedade humana. E aí, então, o raciocínio que eu faço é que não tem tanta preocupação em se criar empreendimentos minerários sem conflito. O empreendimento minerário também gera conflitos. Ele gera divisa, ele gera emprego e tal. Tem impacto positivo e impacto negativo. O conflito é inerente a toda ação que altere uma situação anterior. Você tem uma situação em um determinado lugar. Vamos mudar. Eu acho que aqui não vai mais ser o quê? Vai ser um parque. Vai ter conflito. Não vai mais ser o quê? Vai ser uma mina? Vai ter conflito também. Então, se as autoridades brasileiras decidirem manter essa postura de unidades de conservação só ser criadas sem conflito, vão ter muito poucas unidades de conservação sendo criadas. E aí, o mecanismo que resta para a gente tentar, que eu acho que a população precisa mesmo perceber que ela tem alguma força para instruir no resultado disso, que é o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental ainda é um instrumento que nós temos, importantíssimo, que precisa muito melhorar, com certeza, mas que é um instrumento, uma conquista da sociedade no sentido de dizer para os empreendedores, tudo bem, pode ter empreendimento nesse país, mas não de qualquer jeito. Então, vamos fazer as coisas direito como avaliar se cabe um lugar onde você tem ruídas velhas com uma vazão muito pequena, no início da estação C, o Rio das Velhas já está havendo um ribeirãozinho, né? Tem cabimento para a gente mexer em um anancial de água que está nas cabeceiras, que abastece esse rio, que abastece a terceira maior metrópole do Brasil. Vejo cabimento de uma coisa dessa. Eu acho que é um lugar que tinha que ser intocável. No Nova York, na década de 90, quando houve uma crise muito menor que essa, a conclusão que os governantes de Nova York chegaram foi nós temos que proteger os mananciais e evitar desperdícios. E com isso eles contornaram a crise, porque eles fizeram um orçamento de quais eram as obras de engenharia que dariam conta com uma outra alternativa de melhorar a situação. Geralmente, a conclusão que o preço era X. Com o X sobre 10, você resolvia o problema simplesmente adquirindo as áreas onde vem a água e eliminando vazamentos. Eles têm os vícios que eram causados pelo fato de que os governamentos serem antigos e coisas desse tipo. Então eles conseguiram resolver o problema da água com um investimento dez vezes menor do que se eles fossem fazer grandes aulas de engenharia para buscar água mais longe, comprar, transpor água de uma bacia para outra, coisas desse tipo que os nossos governantes ainda acham que é a solução, a primeira solução que eles pensam. Então a gente precisa muito de mudanças na forma de pensar dos políticos, que talvez seja necessário que a forma de financiar as companhias deles sejam diferentes. Aqui é o seu ponto de vista. Tá certo, João. Pra gente concluir aqui, queria que você falasse rapidamente, hoje nós estamos aqui num processo muito interessante de lançamento desse livro, um simpósio também tratando do tema. Como que você vê esse tipo de iniciativa, como foi a Instituto Pristina aqui, lançando esse livro, criando esse evento, trazendo especialistas para poder debater esse tema. Como que você vê isso? Qual que é a importância disso para a gente avançar com a conservação da nossa sociedade? Eu acho que o pessoal que trabalha com a conservação, eu me adoro nisso, tenho certeza de vocês também, são pessoas idealistas. Agora a gente precisa pegar esse nosso idealismo e colocar ele em ações práticas. A gente precisa não ficar só no idealismo já, como seria bom se não fosse assim, se não fosse assado. O Instituto Pristina realmente, eu acho que faz parabéns, é uma honra para mim estar participando disso aqui, porque é uma iniciativa desse tipo. Saiu do puro idealismo e vamos fazer um livro, tecnicamente bem basado, bonito, bem ilustrado, chamando os especialistas, os melhores especialistas sobre cada um dos sub temas que esse tema alange. E, numa medida completa, está aqui, está aqui, as informações estão aqui e ninguém vai poder dizer que não sabia. Então, eu acho que é uma contribuição fantástica, realmente o pessoal do Instituto Pristina está de parabéns e eu fico muito satisfeito de estar botando o meu tijolinho aí também, contribuindo com essa construção que é fundamental para a gente melhorar essa situação que a gente está. Perfeito, bom João. Primeiro, parabéns pelo trabalho e muito obrigado por ter um muito sucesso e que a gente consiga viver essa situação. Um abraço.